O que eu acordei é melhor, né? Bem, queridos, essa foi a voz que eu acordei quinta-feira com o show no outro dia e também no domingo. Olá, queridos. Tô gravando esse vídeo aqui pra registrar. São 3h50 da tarde, quinta-feira. E eu já fiz fonoterapia hoje. Tô vindo do ozônio, que eu sempre faço. Fiz meus exercícios mentais, porque eu tava muito tensa. Eu tenho show amanhã com essa voz aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui pra mostrar, pra deixar registrado que a vitória é do Senhor e que eu creio no poder de cura, de capacitação que vem do Senhor. Claro, produzindo as causas, como eu estou fazendo. Eu tava muito tensa, eu perdi minha voz ontem, né? Devido a um resfriado, uma ferose, muita tosse. E eu creio que amanhã eu estarei restaurada pra cumprir a minha missão em nome de Jesus. Sabe, eu tava com uma tensão muito grande quando eu acordei. Não conseguia nem fazer meus exercícios mentais, nem minhas orações. Mas aí depois eu me forcei a fazer os exercícios e eu fui calmando, relaxando. E as coisas foram, os caminhos foram se abrindo, né? Graças a Deus. Muita água. Fonoterapia também. Hoje eu acordei seis horas pra poder tomar o remédio. E fiquei muito feliz que minha voz estava bem melhor, né? E eu já comecei a escrever tudo que eu ia falar depois da vitória. Foi uma crise horrível de tosse. Então a gente dá aquela balada, né? Naquela certeza que a gente tá tendo. É impressionante que quando bate no físico, tem aquela tendência de puxar a gente, né? Mas a gente tem que voltar e manter a nossa mente. Naquilo que eu tava quando eu acordei, né? Que eu acordei e vi que a minha voz tinha voltado desse jeito que tá aqui, né? Com bastante limitação. E que me inspirou a ficar já refletindo sobre o meu depoimento. Já declarando mesmo, né? Essa dádiva. E aí o físico vem e começa de novo a nos colocar dúvidas. E aí é que a gente tem que se manter firme. Duvidar não pode ser uma opção. Meu Deus, não saia nada. Deus quero louvar-te Quero adorar-te Quero te seguir Quero transmitir Quero sentir o amor Que nunca tive Porque não quero ser Igual Se entra, Senhor E sábado a gente amanheceu como? Na estaca zero Pior que no dia anterior E agora A gente tinha mais um show no domingo pra fazer Oi, Lucas A minha voz hoje tá assim, ó Bem pior que ontem, tá? Tô gravando pra você ouvir E daí sábado foi repouso absoluto E nebulização Muita água também Como é que tá a sua voz? Depois grava um áudio aí pra mim Tá bom? Tô começando a ficar preocupada Você não mandou áudio? Não falou nada? Lucas, eu... Olha só como eu tô Eu não tô como eu tava sexta Um pouco pior, tá? Já tá saindo voz Mas assim Eu também tô preocupada O Deus do Senhor 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 Sim, Otávia veio para a honra e glória do Senhor Sem palavras pra agradecer E eu pude se encantar O meu Chegou Pentecostes Aleluia E o meu Chalice E o meu Chalice Te rodará Chegou o dia De Pentecostes Chegou o dia De Pentecostes Aleluia E o meu Chalice E o meu Chalice E o meu Chalice